E o que que aconteceu? Embaçou de novo. Vai lá, Petra. Embaçou de novo. É, agora você está discutindo com o zagueiro Rogério Pinheiro lá? E toma uma bronca do Muricy pra que continue, pra que a bola role, né, Silvio? Olha a bronca, o senhor foi o babado. Eu vou confirmar aqui com o Muricy. Acerte o senhor aí de novo, que eu arredondo o meu aqui outra vez. 16 horas e 13 minutos em São Paulo, temperatura de 27 graus. Vai sair jogando a representação carioca do Flamengo, que tem a opção de pedir o tempo técnico até os 30 minutos. Só que o... O Nélio tá no campo de ataque já a 10 metros. E está valendo! Descobriu o que que embaçou aí, Petra? É, foi porque o Rogério Pinheiro foi perguntar ao Rogério, o cara dele, se ele queria jogar mesmo com essa camisa. E o Muricy não quis saber disso, tem uma bronca nele. E o Moracinho Santana me lembra aqui que no Rio de Janeiro, o Rogério jogou com a mesma camisa e o Flamengo tinha também essa camisa. Não tem problema nenhum lá. Ou pelo menos não teve a recomendação pra que fosse trocada a camisa. Só que o árbitro lá era o glorioso João Paulo Araújo, o rei da barranca de Piracicaba. Vamos então relembar. O São Paulo perdeu o jogo de ida por 1 a 0. Se ficar 1 a 1 aqui, vamos para os penais. Asca 1 a 1, a vitória do Flamengo. O Flamengo faz 3 pontos. Faz 3 pontos, tá certo. Aliás, já fez 3 pontos. Se fizer 1 ponto aqui, com 1 empate, faz 4 e vai para a final. Já começou lá em Presidente Prudente, o Santos e o Palmeiras. Qualquer gol que aconteça lá, os nossos amigos de todo o Brasil vão ficar sabendo. É a primeira decina do São Paulo. Fica a chamada Zé Carlos. Ele pode sair jogando pelo lado direito, onde está colocado o Fábio. O chamamento para a torcida do São Paulo realmente parece que motivou o torcedor tricolor. Tirou lá de trás o Bordom. Tenta acertar ali no meio o Axel. Tendeu o contrato reformado por mais um mês com São Paulo. Pinheiro. Aquele lá do Cláudio. Ali pelo meio o Adriano. Bem aberto do lado esquerdo, se quiser, Serginho. Aí. Falei acontecer, tem uma avenidaça para descer do lado de cá, na terra do São Paulo. E agora? Vamos cercar ali no meio o Baiano. Olha esse campeão e a representação do Morumbi. O primeiro do jogo aos 2 minutos e 4 segundos. O mês de março está chegando e a emoção está voltando. A emoção em alta velocidade está de volta. As feras da Indy na Fórmula Mundial. Só aqui no SBT. Vai meter um azeite nela, olha lá. Pega a rebarba aqui atrás, Serginho. Deparou o canu. Uh, Serginho. Essa foi parar na Praça da Sé, hein, Petrinho? É, e já que o assunto é lateral, a gente confirma que o São Paulo negociou mesmo o lateral André com o Corinthians. 4 milhões e 500 mil reais e com esse dinheiro o São Paulo tem um objetivo, trazer um jogador que pode ser ou o Raí ou o Leonardo. Ambos estão no Paris Saint-Germain. Fez a falta ali, bordou, empurrou, já que está certo. O que que o Nélio fica reclamando? Fez a falta, bordou. A primeira foto do jogo. Pode cobrar o Flamengo, tem aberto do lado de cá a Fábio. Está desmarcado o lateral e está desmarcado também o número 9 do Flamengo Nélio. Tem que capixar, né, rapaziada? Denilson. Opa! Primeira foto do Flamengo cometida pelo Nélio. Ele não esperava tomar o dívida de corpo que tomou ali, daí a razão de ter feito a falta. Na competição você conferiu. Virada de Adriano, como sempre desmarcado, desce do lado de cá, Serginho. Encostou para receber Lúcio. E lá vem o Mengão. Lá vem o Mengão. Romário caindo pela minha esquerda. Sábio pelo lado direito. A marcação é feita pelo campeão do São Paulo, o Axel. Outra vez, Denilson. Anticulação que foi feita ali com o glorioso Marques. O lateral pertence à representação do Flamengo. Após a rodada de hoje, estaremos definindo os finalistas do sorteio do mando para as partidas finais do Rio-São Paulo. Essa falta foi de quem, Pé? Foi do Wesley, número 8. Três faltas, duas do São Paulo. Uma do Flamengo. Rogério Pinheiro. Ninguém aperta o Claudio daquele lado, o Gilberto não chegou. Tem que ir, Romário. Tem que ir, Romário. Está 27 graus de temperatura, mas tem que ir, meu filho. Está muito mais calor lá no futebol do que aqui. Outra falta. Parece que vai sair cartão amaralho ou não? A falta foi do Bruno Quadro. Bruno Quadro. Aliás, você falou em revista do Flamengo. Muito bem feita essa revista do Flamengo, hein? Muito bem feita, muito bem paginada. E nós completamos agora 5 minutos e 4 segundos. Você confere no placar do SBT tudo como começou no Morumbi. Está pedindo para o Fábio abrir um pouquinho mais aqui para o meio-fio. Alguém tem que subir de cabeça. Fazer o Romário. Axel. Em cima dele, Lúcio. Se apertar, geme. Cláudio. Fica esperando, desmarcado no meio, o número 15 do São Paulo, o Adriano, que tem o lado esquerdo com o Serginho. Aqui atrás, Bordom. Alvaro, alvaro. Tem que soltar logo. Isso, Lúcio. Romário, Romário. Onde é que está o Romário? Onde é que está o Roma? Está aqui pertinho. Romário ficou. Lúcio, foi a falta, foi feita. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil. Falou SBT. Gradiente. Porque diversão é um direito do homem. Falta do Axel, é isso? Isso. Terceira falta do São Paulo. A primeira deles. Falta perigosa porque o Sábio bate. Vai ficar atrás do buraco da fechadura o guarda-metas Rogério. E a expectativa da formação do Biomo sendo comandada ali pelo lateral esquerdo, o Serginho. O Cláudio, lateral direito, cai aqui no bico da grande área. Está preocupado, Rogério. Afinal, vai ou não vai, meu filho? Vai. Desse jeito não precisava nem ter... Tivesse deixado o Sábio bater, meu Deus. Tenta jogar do lado de Cavaldi. Lateral representa balançar o esqueleto, o time do Flamengo, com o Júnior. Já se posicionando em pé ali ao lado do seu banco de reservas. Esse é bom. Esse Lúcio é bom jogador. É bom jogador. Valdir se mete no meio da zaga do Flamengo. Preparou o canudo do lado de lá. Na hora da soltura do passe, adiantou demais o jogador de São Paulo. É isso mesmo, né, Petra? Você vê aí na repetição. É verdade. O Adriano, ele briga pela condição de titular... Titular não, de artilheiro do torneio Rio-São Paulo. Já fez dois gols. E o artilheiro, por enquanto, é o Ramon do Vasco, que tem quatro. Mas como o Vasco já está eliminado, O Romário tem três, também está brigando. E o torneio Rio-São Paulo tem alguns artilheiros famosos. Daqui a pouco a gente vai passar para o telespectador. Olha que boa descida do lado de cá do Flamengo. Meteu o bico nela, Fábio. Uma jogada feita com o Nélio. Completamente desmarcado o Lúcio. Pode até mandar o canudo daí. Vai pegar a sobra lá atrás. O arqueiro Rogério. Só porque eu falei, ele deixou para o Cézinho. Legal a jogada. Aqui do Baiano. Romário na meia-esquerda. Está descendo desmarcado do lado de lá o Gilberto. Se virar, complica a vida do São Paulo, hein, Mosse? Agora não mais. Agora, esse jogo é o que está interessando para o Flamengo. Esse toque de bola curto, esse passar do tempo com a bola dominada. Vamos para oito minutos e trinta e oito. Tiro de cucuruto lá atrás, Bordom. Tenta acertar aqui atrás, Axel. Daquele lado, Cláudio. Aí, pelo meio, tem Adriano. E o interessante, o Orlando vai comentar daqui a pouco, é que o Flamengo dá muito espaço para o São Paulo trabalhar ali no meio de campo. Denilson. Serginho se manda nas costas do Fábio. Acaba marcando falta contra a equipe do São Paulo, cometida pelo lateral Fábio, que você vê aí na repetição. Quando me pareceu que foi falta, a falta foi cometida pelo jogador do São Paulo, hein, ó? É, por isso toda a reclamação do jogador São Paulino, ele tentou forçar a passagem e o Léo Feldman marcou falta contra o São Paulo. O Serginho recebeu o cartão amarelo e também está pendurado, dois cartões amarelos. Quanto será que o jogador vai aprender a acatar a ordem do árbitro? Marcou a falta, está marcado, malandro. Não adianta, vai chorar no pau da bandeira, que é a mãe da Fátima, pô. O que acontece? Toma cartão, prejudica a si e ao clube, que lhe paga. E bem, em dia, dez minutos, o eclético Orlando Duarte. Bom, você diz da marcação do meio campo, o Flamengo realmente, policia bem o setor, o São Paulo tem uma jogada perigosa pela direita, pela esquerda, ataca mais por aí. O Flamengo está jogando por regulamento. Para eles, a tranquilidade, o tempo passando, a possibilidade de um contra-golpe é o que interessa. Já para o São Paulo, interessa um gol para equilibrar as coisas e dois para se classificar. Então, o São Paulo não pode se afobar, como você disse agora. Serginho perdeu a cabeça, é uma falta e um cartão perigoso. Silvio. Meteu a bola de Nilce na chegada do lateral, claro, a expectativa do Adriano atrás da chegada ali no meio do Boacir. Preparou o canudo dali, obstrução legal, não houve absolutamente nada. Fica sozinho aqui, completamente isolado o bordão. Amanhã, uma figura muito importante do futebol brasileiro completa mais um ano de vida. Nosso querido Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques. Um homem que modificou a mentalidade da arbitragem brasileira. Vamos para 11 minutos e 10 segundos. Dia 18, começa a Copa do Brasil, só aqui no SBT. No Morumbi, 0 a 0. Em Presidente Prudente, também. Denilson! Denilson! Ela vem aqui, ainda está colocado para quem... Moacir. O poder tentou e acertou Denilson. O jogador é muito perigoso, hein? O Serginho desceu pelo lado esquerdo. Nas costas do Fábio. Lampão de Deus! Minha Nossa Senhora! Lá vem o São Paulo de novo, segundo pau. Serginho por aqui, é só tiro de meta, Petra. É, o Valdir chegou um pouco atrasado lá, junto com o zagueiro do Flamengo, e não conseguiu fazer a finalização. Flamengo, bem protáctil. Desmancha já aqui atrás, Axel. Meteu o Serginho no buraco, fica de graça para o lado da meta, Zé Carlos. E o São Paulo, que é o único time entre os oito participantes do Rio São Paulo, que até agora não ganhou entre os finalistas, né? O São Paulo empatou com o Fluminense, empatou com o Fluminense de novo, e perdeu para o Flamengo. Sábio. Romário vai tentar encarar o bordão ali, tentando abrir espaço para chegar ao ataque do Flamengo. Chega e chega bem, se virar para o lado direito. Romário. Quando já marcava a posição de impedimento do lado de cá, o senhor Álvaro Azevedo, posição que, no meu nome de V, não existiu, mas a arbitragem deu sequência porque o São Paulo devolvou vantagem. Toca Axel. Tenta armar ali a jogada Marques com uma falta cometida pelo Fábio. Denilson. E agora? No toque de Bruno Quadros, escanteio para o São Paulo cobrar. Quarta falta coletiva do Flamengo, hein? Levantamento sempre perigoso para a cozinha. O pagode do Flamengo está armado aí, orientado pelo guarda-meta Zé Carlos. Olha lá, vem. Com muito veneno para a boquinha da garrafa do Flamengo. E vem, vem, vem com muito azeite essa cobrança de escanteio. Olha lá. Segundo pau. Vem, Zé Carlos, na sobreloja. Levou vantagem. Pode tocar, Lúcio. Pode tocar. Ele não marcou a falta, preferiu dar a vantagem. Serginho. Tem cartão amarelo já, esse jogador número 6 do São Paulo. Isso. Na cada falta. Está certo, obstruiu. Interpôs-se entre a bola e o jogador que queria jogar a bola. É a quinta falta coletiva do Flamengo, a segunda do Fábio Moraes. Vai o cartão amarelo determinando a quinta falta coletiva do Flamengo em 14 minutos de jogo. Preocupado com a formação do bioma, o arqueiro Zé Carlos. É o Zé Carlos que é o goleiro mais velho do time do Flamengo, 35 anos e ao menos vazado. Dois gols em três jogos. Agora do lado de lá. Olha onde é que está colocado o Marques. Está perto da boquinha da garrafa aqui. Meu caro... Valdir Amaral. É outro escanteio que favorece a equipe do São Paulo. Como diria você nos seus bons tempos, o relógio morto. 15 minutos e 15. Zero São Paulo, zero Flamengo. Onde é que está o Marques? Vê piscar. Adriano. Opa! E pareceu uma falta em cima do Zé Carlos ali, hein, simpatia? Oh, dá um férdido, mas foi falta em cima do goleiro, rapaz. Ele estava na pequena área e ia disputar a bola. Fica o Fábio Baiano no primeiro pau. O São Paulo aperta, sufoca o Flamengo, que se defende com unhas e dentes, Orlando Duarte. O Flamengo defende, mas essa constância de São Paulo é preocupante para o Flamengo, porque o São Paulo joga bem. O São Paulo tem a habilidade do Denilson, do Serginho, do Marques. Enfim, jogadores que estão rodando à frente da defesa do Flamengo, que se defende, que tem um bom goleiro e que está esperando o golpe do contra-golpe. Então, isso é que o São Paulo tem que marcar. O Flamengo, até agora, não apareceu na área do São Paulo. Silvio. Vai subir um aí. A tentativa do Sábio. Marcou a falta, marcou. Marcou a falta contra o Tricolor. Falta cometida pelo lateral direito, Cláudio, que, aliás, no Maracanã, foi expulso com cinco faltas individuais. Expulso por cinco minutos, né? É bom que isso esclareça. Meteu o Sábio. Não, bandeira. Bandeira de lá de cá está louco para fazer uma besteira, viu? Está louquinho para fazer uma besteira. Para não falar outra coisa. Em março, a emoção da velocidade está de volta. As feras da Indy na Fórmula Mundial. Você vai ver com o Tão José e Dedê Gomes só aqui no SBT. Zero a zero está Palmeiras e Santos em presidente prudente. E aqui é a mesma coisa. O Atlético de Axel vai ter que fazer com que o Rogério Pinheiro jogue com o pé. Do lado de cá, Bordão. O Flamengo, pouco a pouco, vai impedindo que o São Paulo saia jogando com facilidade aqui de trás. Cláudio. Daquele lado tem espaço para trabalhar o Tricolor. O Valdir fica no meio. O Edmilson desmarcado do lado esquerdo. A jogada feita de novo pelo capitão de São Paulo. Tenta marcar Gilberto. A balançar o espelheta daquele lado, Cláudio. Encostou para receber o Rogério Pinheiro, número 22. Ele vai fazer o que com ela? Pode mudar para o Serginho, pode tentar na frente o Valdir ou o Adriano. O Alcinho não vai. Dar campo para o São Paulo jogar. Serginho. Fica cercando o Fábio, que tem duas faltas à esquerda geral, número 2 do Flamengo. Virada de jogo feita pelo Wesley. A balança. Deu vantagem. Fica esperando o Marques. No olho no lance. Orlando Duarte, o ex-crático. Há uma coisa importante hoje, é que o Arthur, Léo Feldman, não está marcando naquele cartãozinho as faltas do jogador. Deixou essa incumbência para o observador. O que, aliás, já deveria ter acontecido no primeiro jogo. Ele está mais preocupado com o jogo. Até que uma partida em que o Flamengo não encontrou o caminho do ataque, não criou o espaço ofensivo. Até me surpreende o fato do Sávio não partir com a bola dominada em cima da defesa de São Paulo. Ou para conseguir a falta, ou para tabelar com o Romário. Até agora, não funcionou o ataque do Flamengo. Funciona bem no meio-câmbio. Silvio. Pode chegar por ali, Gilberto. Sávio no meio. Melho no meio. Bruno Quadros. Lucila. Olha o Romário. Tiro de meta determina a arbitragem do seu Léo Feldman. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Excel Cheque. O único com 12 dias, sem juros. Vai aparecer a marca dos 20. Que coisa inacreditável. O Fábio acontece, meu filho. Serviu o placar, hein? Como diria Walter Abrão Oxo. A sobra lá atrás é do Fabiano. E no meio está o Romário mais uma vez, na expectativa de que o ataque do Flamengo chegue até ele. Agora chegou o Nélio. Do lado de cá desce o Fábio. Boa bola para o lateral. Marca Sérginho. Olha o Nélio no meio, meu filho. Olha o Sábio chegando. Manda o cacete, meu. Ih, demorou. Mas chegou o Flamengo, Petra. É, pegou muito embaixo da bola. Agora o Júnior pede para que os zagueiros de meio campo, os dois cabeças de área, antecipem um pouco mais a sua posição dentro de campo para que não permita o avanço demasiado do time do São Paulo. Foi uma falta cometida pelo Denilson aí, né? Perfeitamente. É a sexta falta do São Paulo. Bom, o trabalho feito pelo Lúcio do lado de cá. Bom, assim. Ó, Roma. Ô, Roma. Esperou que a cara viesse no seu peito. E sete. Bom dia, papai. Estou aqui. Bom dia. 0 a 0 lá em Presidente, Prudente, Santos e Palmeiras. E aqui você sabe, está tudo como começou. Em dez jogos do torneio Rio-São Paulo foram marcados 33 gols. Se mudar para a esquerda, Demilson, Sérgio não desceu, ninguém marcou o lateral de São Paulo, meu Deus do céu. Chegou o Fábio. Isso. Agora com a ponta dela está fora. Lateral para a equipe branca. Não tem ninguém no meio para receber essa bola do Denilson. também três no meio dele e alguém tinha que passar o rodo. Foi o Nélio, não é isso? Foi o Nélio, a segunda falta do Nélio. A sexta do Flamengo. Sexta do Flamengo. Já com 22 minutos do primeiro tempo, seis faltas do Flamengo. É o Muricy, o Muricy está louco. Protege o Piru, meu filho, protege. Lá vai ela. Fábio, tem ladrão. Não tinha outro jeito, era o que ele podia fazer. O Adriano fungou no cangote dele ali, não tinha outro jeito dele. Quando se batia a fuga no cangote, o negócio é botar para fora. E esse grito do Muricy aí que você viu, é que ele pede para que os jogadores tirem o cruzamento fora da área pequena porque o goleiro é muito alto, Zé Carlos. Mais uma falta contra o Flamengo. Essa foi de quem? Vira as costas, malandro. E a perigosa porque esse número 15 do São Paulo, o Adriano. Deixa eu ver de quem foi a falta. Silvio, me parecia que ela foi do Moacir. Agora as equipes estão com seis e sete faltas, respectivamente, o Flamengo com sete. E hoje nós vamos ter muita emoção no segundo tempo. Esse jogo vai ter dramáticos 45 minutos finais. É uma falta muito perigosa contra o arco do Flamengo. Passa manteiga nela, Adriano. Atrás fica o Wesley. No pé da Cajarena, o guarda-metas é Carlos Armo Biombo. A turma do Biombo protege o Peru. Três negros para bater. Então o Bordom, o Wesley e o número 15, Adriano. Ah, Léo, Félio, não embaça, Léo. Vai, Léo, não embaça, Léo, vai. Está tudo bem, Léo. Bora, meu filho. É o Adriano, hein, de pé direito. Lá vai ela. Olho no lance. E acertou as orelhas de um cara lá que vai ouvir o samba desafinado nesse carnaval, Petra. É o Júnior Baiano. Pegou bem no rosto do jogador do Flamengo, que imediatamente se deixou ao gramado, sentindo a pancada. Agora o Rogério, o goleiro que normalmente está dando uma destila a ver, não foi para essa, hein, Silvia? Sete faltas coletivas tendo a representação do Flamengo. E o Júnior Baiano, se for ver o desfile da escola de samba, o Elvi meio desafinado, porque foi uma cacetada no escutador de samba que não foi brincadeira, rapaz. Vai ser retirado de maca o zagueiro da equipe do Flamengo. E dos 33 gols que você citou aí, Silvia, apenas 4 aconteceram graças ao tiro livre direto, sem a formação de barreira. Isso quer dizer que o novo regulamento não influencia tanto, não muda tanto assim o resultado de um jogo. É falta contra o São Paulo, a sétima coletiva do tricolor. Vamos para 25 minutos e 15, 0 a 0. Até agora está se classificando o Flamengo aqui. Sai daquele lado jogando a equipe do São Paulo com o Rogério Pinheiro. Tem aberto o do lado de cá, Serginho, ali no meio, Denilson. Vai botar para correr, não vai botar para correr, o Júnior Baiano está retornando. A marcação é feita pelo Fábio. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil. Falou SBT. Tempra 97, o tempra que você sonhava. O SBT quer pedir as suas escusas aos nossos amigos telespectadores da Baixada Santista. Que deveria, neste instante, estar assistindo o jogo, evidentemente, do Santos, né? Já de conta, a Baixada Santista é Santos e Palmeiras. Pequeno problema técnico, que será tão logo, prontamente resolvido, retornará à imagem de Santos e Palmeiras, pessoal da Baixada Santista. Enquanto isso não acontece, fica aí com o São Paulo e Flamengo. Então, o nosso boa tarde e um abraço muito apertado para os amigos da Baixada Santista. Olha o Romário, tentou acertar a vida do Flamengo, o Sábio chegou, o Roma ajeitou, azulejou, pintou e o Bordão vai fungar no cangote do Roma. Gilberto, o Moacir está desmarcado no meio. O Fábio chega e ali, Bruno Quadros tenta acertar a casa do Flamengo. Está valendo. A intenção era boa, a intenção era a descida do Fábio do lado direito. 27 redondos do primeiro tempo aqui, 0 a 0. O que está havendo com esse time do Flamengo no acerto de passe, hein? O que está havendo, hein, meu caro? O Flamengo está errando passes perigosamente, está um tanto atrapalhado na ligação, meio campo, ataque. Romário está muito parado à frente, divorciado do Sábio. E por isso o Flamengo não leva perigo ao São Paulo. Já o São Paulo tem mais volume e tem uma jogada pela esquerda que está levando constante perigo à retaguarda do Flamengo. Esse é o Axel, capitão do São Paulo. A expectativa de tabela feita com o Marques. Daquele lado chegou o Valdir e meteu no meio do pagode. Bruno Quadros sempre atento. Aliás, o que, meu filho? Lá, 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 lá! Eles estão com o Santos e o Flamengo e tudo bem. Um abraço. Parabéns. Bruno Quadros. É bom jogador. Ó o Nélio. Ó o Sábio se mandando do lado esquerdo. Ó o Romário aqui no meio. São cinco do São Paulo contra três do Flamengo. Ó o Assírio. Pode mandar um charuto daí. Sábio. Encostou o Romário. Vai fungar no cangote dele lá atrás, Cláudio. O Lúcio fede aqui na entrada da área. Devolva vantagem Sábio. Sai daí, Léo Férdima! Pô! Opa! Opa! Eu quero ouvir o meu repórter Antônio Pedro. É, não aconteceu absolutamente nada. O Romário deu uma... Desperto lá, tentou cavar o pênalti, mas o Rogério Pinheiro não fez o pênalti. O Romário que amanhã vai prestar vestibular na faculdade Castelo Branco, no Rio de Janeiro. Vai ser um futuro professor de educação física. É, eu sempre fico com a dúvida de que o jogador com a bola dominada à frente, o zagueiro que vem com toda a velocidade possa cometer o penal. É um lance que fica, pra mim, aqui de cima, com a dúvida. Eu favoreço até o Romário, me aguarda a dúvida. Eu tive a mesma impressão que você. Tive a impressão que o zagueiro do São Paulo chegou a empurrar o Romário. Em março, a emoção da velocidade está de volta. São as feras da Indy na Fórmula Mundial. Só aqui no SBB. Vai pedir tempo técnico o Júnior. Vamos para 29 minutos e 30. Pode dar o tempo técnico se quiser agora, o Léo Ferdinand. Vai, Léo Ferdinand. Será que ele não sabe a regra? O cartão está pendurado. Está ali, tempo técnico. Muito bem. E o Romário está com uma correntinha aqui. Pediu pra que alguém no banco segure que está atrapalhando. Júnior vai conversar com os seus jogadores. Muricy Ramalho vai fazer a mesma coisa. Romário vai ouvir atentamente as instruções do seu técnico. Já abrimos a nossa cerveja Antártica, enquanto o comentário é feito pelo Orlando Duarte. Bem, o Romário era dúvida. Ele tinha... Era dúvida do Júnior, porque ele tinha problema nas costas. Ele estava sentindo dores lombares. Ele não está com velocidade, a velocidade suficiente para dar ao Flamengo mais força no ataque. Esse é o problema do Flamengo até aqui. Até aqui, número de escanteios vultoso em favor do São Paulo. Jogadas de São Paulo bem executadas pela esquerda. Muitos cartões amarelos. Isso pode determinar para a partida um desenvolvimento muito curioso no segundo tempo com a nova regra. São Paulo é mais veloz. São Paulo marca bem. O São Paulo está forte no meio-campo. O Flamengo tem uma defesa boa com um bom goleiro, mas não está encontrando o jogo rápido e veloz necessário para ligar o meio-campo ao ataque e principalmente fazer com que Sávio entenda-se com o Romário a grande força do Flamengo. O Romário tentou agora no final. No meu entendimento do Silvio, ele poderia sim ser deslocado. O árbitro não estava bem colocado para marcar. Se estava também e não quis marcar, é outro problema. O Flamengo tem oito faltas. Essas oito faltas podem determinar outro ritmo da partida. É uma tarde agradabilíssima e nós temos uma plateia que foi chegando e com atraso chegou em maior número ainda. É uma plateia digna de um torneio importante e de um jogo importante que o Flamengo tem uma torcida em São Paulo enorme, como tem de resto uma grande torcida no Rio. Aí está o Muricy tratando de fazer com que o time chute mais, chute mais, porque está encontrando, está criando espaço para isso. Silvio. Eu nunca vi na coluna do Zózino que o Cristo Redentor, o meu caro Petri, mede 710 metros. Você já leu isso lá? Não, não vi não, senhor. Eu também não vi nenhuma menção do meu querido Aldemário Poguinhó, do seu jornal do Brasil, que o Pão de Açúcar mede 394 metros, que foi ao pé do Pão de Açúcar, fundada a cidade de São Sebastião, amparada por Oxóssio, e que completou recentemente 432 anos. Você já leu isso alguma vez? Também não. Como você vê, o Pão de Açúcar é menor que, mais baixo que o Cristo, não é verdade? Muito mais baixo, né? O Cristo mede 710 metros, está certo? Agora só falta responder quais eram as cores do Flamengo antes do vermelho e preto. Você quer que eu responda agora? Segundo tempo, né, Silvio? Segundo tempo. Está bom. Está certo. Muito bem, terminado o tempo técnico. vai para a cobrança do tiro de meta o simpático guarda-meta Cé Carlos. Estamos com 32 e 48 corridinhos. Sem interromper o cronômetro na hora que parou o tempo técnico. O Valdir vai se espichando ali nas costas das águas do Flamengo. Ah, foi na bola, Silvio. Foi na bola, foi na bola, foi na bola, Léo Feldman. Olha, a terceira falta do Moacir, hein? Terceira falta do Moacir e a nona do Flamengo. É para a corrida daquele lado que estava colocado o Sábio. Vai evitar a saída daqui. Por ali, Rogério Pinheiro. Vou perguntar para o Júlio aqui o resumo dessa parada técnica, Júlio, não é que o time está mais errando. Tem que diminuir os espaços, né? Quer dizer, o time ficar um pouco mais juntos para que a gente possa dificultar um pouco a passagem da bola do time adversário. E essa pressão do São Paulo estava dentro da previsão, né? Ótimo. Só que a gente tem que sair aqui de trás. Não podemos ficar aqui quando a gente tem a posse de bola. Viu, Orlando? Estou de acordo com ele. Eu falei dessa falha de ligação entre meio campo e ataque. Falei de velocidade que esse meio campo devia ter e não estava tendo. Falei do divórcio entre Romário e Sávio. Agora o Júnior viu, tentou corrigir. Vamos ver se corrigiu. É o Lúcio que vem tocando a bola pelo Flamengo. É o Flamengo que aperta do lado de cá com o Romário e com o Fábio tentando passar nas costas do Axel. Parece que o Romário acordou agora. Resolveu correr. Fábio vai meter no meio do pagode de São Paulo. Saiu. Lateral do Flamengo. Reclamas do quê, meu filho? O Muricy está reclamando que a bola não saiu. Está reclamando, Muricy. O Muricy pegou a doença do Pelé Santana até para reclamar de arbitrário. Tem tanta coisa boa para prender de Pelé Santana que nos escuta lá em Belo Horizonte que nos vê porque o jogo está passando para lá do que reclamar de arbitrário. Olha o Romário. Foi nada. Escorregou nessa. A briga com o Cláudio. Nós estamos aguardando ansiosos da chegada do Pelé a São Paulo. para que assuma o Palmeiras que está empatando de 0 a 0 com o Santos lá em Prudente. Tem a decida do São Paulo aqui com o Serginho. Vamos para 35 minutos e 8 segundos. 0 a 0 no Morumbi. Resultado que está classificando o Flamengo aqui e o Santos lá. Dia 18 começa a Copa do Brasil só aqui no SBT. Lateral para o Flamengo. vai balançar o Esqueleto Fábio Baiano. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Esse é o Maurício. Bom, na frente do Marques. É do Flamengo a bola. Enfiada de bola do Bruno Quadros daquele lado. Que belo passinho que ele deu também, hein? Ninguém cai nas costas do lateral do São Paulo. Tinha que cair um lá para facilitar as coisas para o Flamengo, meu Deus do céu. Demora-se o Flamengo para chegar aqui, ó. Tanto demora que o sábio fica levantando o braço lá e reclamando, Petri. É, e o Romário pede para que o Moafir também se apresente ao jogo porque ele está muito isolado. Não recebe quase parte do meio campo. A tentativa do São Paulo foi desfeita lá atrás pelo Fabiano. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil. Falou SBT. Cerveja Antártica. Paixão Nacional. O Tchan do Verão. É o Tchan do Verão a nossa Antártica. Serginho. São Paulo chegou com perigo. O que ele quis fazer com a criança? Me explica, Petri. É verdade que o município pediu para que os cruzamentos fossem feitos. fora do goleiro Zé Carlos. Mas aí o Serginho exagerou. E a média do Flamengo está preocupante aqui, viu? Dez faltas coletivas já. Dez faltas coletivas em 37 minutos de jogo. E o São Paulo? O São Paulo tem seis faltas. Zé Carlos vai meter ali no meio, no meio do campo. Rogério Pinheiro. Rogério Pinheiro. Está aqui novo em cima dele e lá o Sábio apertar o Cláudio. Pinheiro tem aqui no meio o capitão Axel e tem Serginho. Já que você não vai, né? Que você avou eu. Disse o Serginho nesse instante. São 16 horas e 51 minutos aqui em São Paulo. A temperatura permanece alta. Céu aberto, vento forte. Encostou aqui o Wesley. A bora é do Flamengo. Você continua ligando. Continua ligando, continua ligando. 0, 900, 78, 30, 50 para a vitória do São Paulo. 0, 900, 78, 30, 60 para a vitória do Flamengo. O Palio eu vou sortear no final do jogo. Se terminar empatado o jogo como está agora 0 a 0, todo mundo vai entrar no pagode. Todo mundo concorre ao Palio. Onde que ele queria levar para casa a bola? Pô, dois negos desmarcados ali tem que dar um tapa. Vamos, Romário. Vamos tocar essa bola, Romário. Puxa, Sardinho. Hum, se não é a ponta da bota do Gilberto, malandro. Chegou o rei do amendoim aqui. O que é isso aí? Amendoim? Não, eu não quero não. Olhando gosta do amendoim. É, eu preciso passar, preciso passar, eu preciso passar. É, isso, fácil, pronto. A polícia está atrás dele, eu preciso ir embora. Porque aqui no Morumbi tem uns vendedores de amendoim, então eles fazem da polícia. O saco do amendoim entra nas caminhas e vai passando embora. Olha, o Lúcio acabou de cometer a décima primeira falta coletiva do Flamengo. É a primeira dele, né? Segunda dele. Segunda do Lúcio. Orlando Duarte, a coisa está mais complicada do que na semana passada. Você vai ver daqui a pouquinho aí a marca dos 40 minutos. e em 40 minutos, 11 voltas cometeu o time do Flamengo. E diante de um adversário que joga bem, o São Paulo joga um belo futebol, não encontrou ainda a ideal finalização. O Flamengo melhorou um pouco depois do tempo técnico, mas ainda é pouco para a categoria dos seus jogadores. Silvio. E a 18 começa a Copa do Brasil que você vai ver só aqui no SBT. Boa, Silvio. Prepare o seu coração que vai aparecer a marca dos 40. Aí. Eu preciso descobrir quem é o nego que toca essa gaitinha no tempo... Ele fica lá todo jogo aos 5, 10, 20, 30, 40. Está valendo. Tudo está valendo. Tudo está valendo. Daniel, só... A briga com... Em cima do Valde. Mas o que é, Léo Ferdi, não? Agora, quando começa a... Esse é o perigo dessas faltas coletivas, viu? Olha aí, ó. Olha aí, ó. O jogador de São Paulo parece sofrer uma contusão grave. Não é o perigo da regra, é o perigo da arbitragem, do árbitro fraco. Não é nesse caso específico, é em todos os casos. O que eu digo é o seguinte, o perigo dessa regra é o árbitro optar pela lei da vantagem e não marcar a falta, entendeu? Futuramente, eles vão considerar a lei de vantagem e a falta, porque pode ser muito bem feito. Enquanto o Valde está sendo atendido aqui conversar com o Muricy, qual é a bronca, Muricy? Muita cariocada demais, pô. O cara entrou na visível falta, porque agora tem outro e falta e não vai dar mais nada. Está reclamando do critério, Muricy. Não, Muricy, vamos parar com essas coisas, né, Muricy? Vamos parar com isso, Muricy. Vamos parar com isso, hein? Ó, 41 e 38. Está fora, Valdir, Petra? É, o Valdir está fora. Está com problema no joelho esquerdo. É grave. Vamos conversar com o médico aqui. É falta que favorece a representação do Flamengo. Vamos parar 41 minutos e 54 segundos. Você continua ligando, o Valdir vai voltando. 0, 900, 78, 30, 50 para a vitória do São Paulo. 0, 900, 78, 30, 60 para a vitória do Flamengo. A ligação custa R$ 3,00 e o Fale eu vou sortear no fim do jogo. Se empatar, todo mundo ganha. Quanto mais você ligar, mais chances de ganhar o Fale. Você acha que o Muricy tinha razão? Não, de falar da maneira como falou, não. Porque nós estamos diante de uma partida de futebol arbitrada e que deve ser arbitrada segundo as regras. E o que nós estamos esperando é que as regras alteradas não influam na arbitragem. A arbitragem tem a responsabilidade de fazer com que os jogadores que queiram jogar possam jogar. Esse é o espírito da regra do jogo. Falta. Quantas, Petri? Agora é a 12ª do Flamengo e a 3ª do Nery. 3ª do Nery, 3ª do Moacir, 2ª do Lúcio, 2ª do Fábio, o resto é no Marquês. É bom atentar para o fato, né, Silvio? O Flamengo pode perder essa partida e a classificação nas faltas, hein? Agora, em relação à arbitragem, hoje é uma polêmica, porque pelo regulamento do Rio-São Paulo, todo jogo, por exemplo, no caso agora de São Paulo, o árbitro teria que ser carioca. Se o jogo fosse no Rio, o árbitro paulista. Só que nesse jogo especificamente, o Fará gostaria de ter escalado um árbitro uruguaio, o que causou uma certa polêmica no Flamengo. O Flamengo até ameaçou não entrar em campo por essa mudança de regulamento. Por isso, o Fará voltou atrás e escalou o carioca Léo Feldman. Se estava combinado desde o começo, que se cumpra aquilo que ficou combinado no começo. Por que que quer mudar a regra na metade, meu Deus do céu? Está muito certo o Flamengo. Aliás, apenas um aviso para a nossa coordenação. Estamos sem imagem da rede aqui, na nossa gloriosa cabine do SBT, aqui no Morumbi. Qual é o bafo bufo que aconteceu ali, Pé? É o Nélio, está saindo de marca. 44 e 3. Faltam 2 minutos para 5 da tarde em São Paulo. Passa o Flamengo provisoriamente com 10, 12 faltas cometer o time da Gávea. Sai para o jogo aqui atrás, Bordom. Ligou ali na direção do Denilson. No vazio, a intenção era o Cláudio. Mas chega por ali o impetuoso Gilberto. Está sozinho o Denilson. Tenta armar ali Adriano. Bruno na frente dele. Serginho chega, Valdir encosta, fecha pelo meio também. Wesley. E o Flamengo tem que puxar o contra-golpe agora. O Assiro. Sábio cai pela minha esquerda, Romário está aqui, ó. Marcação pelo Rogério Pinho. Você vê a marca dos 45 minutos e 4. Falta cometida pelo Cláudio. Terceira falta do Cláudio, é isso, Petri? É a segunda falta do Cláudio. Segunda. E nove faltas de São Paulo. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Supre lá, onde pagar juros é coisa do passado. Lá vem ela para o pagode tricolor. Nove faltas cometeu o São Paulo. A descida aqui é do Marques. A falta foi cometida pelo Bruno Quadros. É a décima terceira do Flamengo. Décima terceira falta, a segunda do Bruno. Denilson. Chegou por ali, Júnior Baiano. Por favor, não fica falando no meu ouvido aqui, senão eu me complico, simpatia. Lúcio. Fábio. Fábio. Inteligentemente, o Denilson está partindo para cima da defesa do Flamengo a fim de sofrer faltas. O Flamengo já fez três. Esse jogo vai ser decidido pela nova regra, esperem e verão. Agora é um jogo em que o Flamengo poderia ter rendido mais, não jogado tão recuado como jogou nesse primeiro tempo. O Flamengo poderia ouvir o Júnior para dar uma brincadinha também, o simpático Moura. Moura, Moura, se voltou a nossa imagem aqui, maravilha. Beleza, obrigado. Denilson chega, aperta o time do Flamengo, abre caso pelo lado direito, Axel por trás. O combateria é feito pelo Nélio e o lado direito. O São Paulo prefere embolar tudo. Sobrou. E Marques na puta da mota, rumo a Fábio Miami, salvo o Flamengo. O São Paulo insistindo. E as barbas do profeta Petro. Essa foi muito pertinho da trave e quase o São Paulo faz o primeiro gol. Júnior, 13 faltas já fatalmente e vai ser difícil segurar isso no segundo tempo, né? Com certeza. Qual o tipo de recomendação é possível dar agora? Não sei, isso é uma situação meio inédita, né? No primeiro tempo, o time com a quantidade de faltas tão grande. A gente vai ver um antídoto para isso. É, o que tem que se aproveitar o Muricy no segundo tempo para tirar proveito dessa vantagem que essa nova regulamentação dá para você. Vamos ver o que ele vai achar. Vamos para 47,52. 0 a 0 aqui, 0 a 0 imprudente. Até agora vai classificando o Flamengo e vai classificando o Santos. Meteu a bola Marques. É para o Valdir que ela foi. A chegada do Cláudio daquele lado. Vai meter no meio do pagode do Flamengo. Lá vem ela, olho no lance. Essa deixou o Márcio Braga toda arrepiada em Copacabana, Petro. É, quase o Júnior Baiano faz um golaço. Mas um golaço contra. E a torcida pressiona, empurra o São Paulo em busca desse primeiro gol. Adoraram de lá o escanteio que favorece o tricolor. Vem para a cozinha, Rogério Pinheiro. Vem por ali também, em Bordô, na tentativa de aproveitar. Vem, Zé Carlos, na sobreloja. Segura tudo. É, Muricy. Sábio, pode mudar o jogo para o lado direito. O Lúcio está desmarcado. Vamos para 49. Vamos 48, 54. A soltada feita pelo Valdir. Fabiano. O Lúcio Braga vai se arriscar lá na frente. Nessa ligação feita com o Moacir. Com o Sábio ali na lua aberta. O Romário está na ponta esquerda. A marcação dele é feita pelo Cláudio. Agora vai Rojo. Falta. Falta contra o São Paulo, Petro. É, do Rogério Pinheiro a décima falta do São Paulo. 10 do São Paulo. Lúcio. Fábio desceu pelo lado direito. Pode mandar um charuto daí. Preparou, azulejou, clareou e não bateu. Pega a rebarba sábio. Funga no cagote dele de Nilson. O Nero está desmarcado na ponta de chute. Olha lá, Romário. O Jário Pinheiro. E esse escanteio que favorece o Flamengo. 50 minutos. 50 minutos do primeiro tempo. Escanteio para o Flamengo quebrar do lado de lá. Vai para o levantamento o Lúcio. Aqui dentro está chegando o Júnior Baiano. Pau Romário. Pau Mélio na meia lua. E chega por ali também o Bruno Padre. Lá vem ela. Olha o Júnior. Falta do São Paulo. Agora foi do Wesley a segunda pauta. Décima primeira do São Paulo. E a cobrança vai ser feita pelo número 21, Bruno Quadros. Onde que vai o sábio? Tem que soltar para o lado direito. Olha, ele está aí, Nélio. Vai mandar o charuto olho no lance. Minha! Nossa Senhora, Petra! Quando termina a primeira etapa no Morumbi, zero Flamengo, zero São Paulo, é você. O Muricy está saindo aqui. Muricy, 13 a 11 no placar da falta. Teremos fortes emoções nesse segundo tempo, hein? Mas pode ter certeza que ele vai segurar. Ele é vivo. Já começou agora a empatar a falta contra a gente. Segurar? Mas de que maneira? Só faltam duas para estourar um. Ah, mas eles dão um jeitinho. Eles são espertos nisso. Pode ser espertos. E é isso. Olha aí o desabafo do Muricy em relação ao arbitragem do Léo Feldman. Siva, Luiz. Muito bem. Vamos para o pequeno intervalo comercial. Retornaremos com os melhores momentos do nosso show de intervalo aqui no SBT. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil. Falou SBT. Falta. O Rogério Piero também tem duas faltas. E com uma falta, o Bordom. Serginho e o Denilson. Flamengo já em campo. São Paulo também já em campo. E aparentemente nenhuma alteração. E você continua em campo? Continuo em campo. Falar agora com o técnico Júnior do Flamengo. Está voltando aqui aos poucos. Flamengo confirmou que não tem nenhuma alteração. Falar com o Gilberto aqui primeiro. Ô Gilberto. O que o Júnior falou para vocês no intervalo para tentar, se é possível, evitar mais duas faltas e não ser penalizado com o tiro livre? É, o jogo está igual, né? Nós temos 13 faltas e o São Paulo tem 11, né? Então ele pediu para que a gente tenha mais calma na hora de chegar em cima dos jogadores de São Paulo. Mas tentando chegar também a um ataque. Faltou isso no primeiro tempo. E a gente vai procurar ajudar o Sávio Romário lá na frente. Está aí. Aí o jogador Gilberto confirmando aquilo que a gente aprevia. Nilson! Nilson, rapidinho aqui. Nilson, vem cá. Faz para a gente um resumo aqui. O que o Muricy disse no intervalo? Pediu para a gente continuar com o mesmo desempenho, com a mesma vontade. E com tranquilidade. A gente está procurando fazer as coisas certas. A gente está acertando os passos. Estamos criando oportunidades. Só falta a gente finalizar. Então ele pediu para a gente entrar em campo e jogar da mesma forma para a gente conseguir fazer os gols. Agora no placar das faltas, 13 a 11. Haja emoção para esse segundo tempo, hein, garoto? É, a gente vai procurar jogar da mesma forma. Eu vou procurar a parte para cima. Se der para mim ir para cima do gol, para fazer o gol em direção ao gol, vou fazer. Cava a falta, vamos cava a falta. Está certo aí, Danilson? Olha, Silvio, eu estou prevendo o seguinte, hein? Poderemos ter aqui no Morumbi o primeiro gol do Rogério, o goleiro do São Paulo, que treinou muito esse tipo de cobrança. Silvio. Bem, Orlando, está aí 13 faltas para o Flamengo, 11 faltas para o São Paulo. Alguns jogadores com 3. E a perspectiva de um segundo tempo que vai levar emoção até a sua poltrona. Eu só espero que o senhor Léo Feldman apite as faltas que existirem. Ele não tem nada que saber que são 13, que são 12, que são 11, quem está jogando, quem precisa. Ele é o árbitro e o árbitro tem que estar acima dos interesses dos litigantes. Agora, nós temos que esperar mais do Flamengo. Sim, o Flamengo não teve uma presença ofensiva das melhores. Já o São Paulo teve, mas não soube transformar em gols esse volume de jogo, Silvio. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui no Morumbi, 17 horas 21 minutos. Vai sair jogando o São Paulo, que tem a opção de querer ou não querer o tempo técnico até os 30 minutos. O seu Léo Feldman está arredondando o seu cebolão. Está valendo! Vai ser uma emoção atrás da outra aqui, pode ter certeza do seu. Ninguém mudou. Em março a emoção volta com a Fórmula Mundial. As peras da Indy, só aqui no SBT, você vai acompanhar com o Carlos José e o Dede Gomes. Encontraram um uniforme para o goleiro do São Paulo. Voltou com uma camisa cinza. Cláudio. Levou vantagem, pode descer jogando aqui atrás da equipe do Flamengo com o Romário. Vai se mandando o Fábio nas costas do Rogério Pinedo. Marcou a falta. Marcou a falta do Axel, é a terceira do Axel. É a décima segunda do São Paulo com 52 seguintos no segundo tempo. Desceu o Fábio Baiano daquele lado. Preferiu não encarar o Serginho. A subida do Rogério Pinedo. A sobra pega aqui atrás do Flamengo. Com o Nélio. Lá vai ela! Mas deve ter sido ordem do Júlio de chutar de qualquer lado, né? Logo após o término das partidas, você vai ver o sorteio do mundo de jogo para as finais. E antes nós vamos ter o sorteio do glorioso, simpático, Palio Zero Km no nosso futebol premiado. Veja de bola do Cláudio. Olha a rosca que meteu lá atrás o Fabiano. Se você acha que o São Paulo ganha, 0-9-100-78-30-50. Se você acha que o Flamengo ganha, 0-9-100-78-30-60. Se o jogo terminar empatado, todo mundo concorre ao Fábio Zero Km, que vai ser sorteado logo após o jogo. Jardinho chega. Chega quinto com ele também, Fábio. Olha o Nélio, tem uma avenida atlântica para descer. Ligação com o Gilberto. A candidata do Moacir, procura o Romário, procura o buraco na defesa do São Paulo. Gilberto. Fazer que espirra o taco do glorioso Axel ali. Junior. Moacir cai daquele lado. Há um distanciamento muito grande no time do Flamengo. Pode mandar um charuto daí. Há um distanciamento do Miguel Orlando Duarte entre os homens de meio do campo do Flamengo e seu ataque. Fique em um determinado momento que só o São Paulo tem domínio em um determinado setor do Flamengo. E ficam dois buracos pela direita e pela esquerda. Realmente isso já se registrou no primeiro tempo. Daí a fragilidade ofensiva do Flamengo está se repetindo no segundo. São Paulo tem que ter cautela. O tempo da falta é muito relativo. Tem que jogar o que jogava se quiser chegar ao resultado positivo. Sábio. Moacir pode dar para trás na direção onde está colocado o Fabiano. Que já se mandou lá para frente. Não, não está impedido não. O José do Pinheiro estava quase na marca de peito. A rapaziada levantando o braço ali. Permanece 0 a 0 aqui. Permanece 0 a 0 em Presidente Prudente. Naquele lado vai descer Serginho e vai fechar por ali Lúcio. Aqui vem o Wesley. Wesley tem Cláudio descendo. Valdir na meia lua. Adriano por ali também. Agora são 4 do Flamengo contra 6 do São Paulo. Romário. Olha que bola açucarada que ele meteu para o Lúcio. É para o Sábio que ela tem que ir. O Fábio desceu. Ele tenta clarear para chutar. Pode bater. Daí demora o Flamengo. Clareia daquele lado. Recebe Flávio. Lá vem Fábio. Olho no lance. Até que dessa vez ele não cometeu sobrepasso. Vamos para 4 minutos e 41. Daqui a pouco você vai ver a marca do 5 aqui no tubo do SBT. Falta. A 14ª falta do Flamengo. A 14ª falta do Flamengo. Está aí a marca do 5 minutos. E foi a 3ª do Bruno Quarto. Bruno com 3. Nélio com 3. São os jogadores do Flamengo com o maior número de faltas. Cláudio. Vai meter no meio do pagode. Marques. Marques. O meu jovem simpático. O que tem que se fazer com ela, hein? E a primeira manifestação aqui da torcida do São Paulo pedindo a entrada do Café. Um jogador de ataque e que poderia dar mais volume e ofensivo no time do São Paulo. Um pouquinho de bonezinho agora o Zé Carlos, hein? O sol contra o seu rosto aqui, do lado direito. Hum! Olha, olha, quase que complica essa vida do Flamengo aí, Petro. É, porque o Zé Carlos ficou em dúvida se podia pegar com a mão ou não. Se era recuo do zagueiro do Flamengo e ficou... Aí acabou pegando a bola. Lembrando, né, Silvio, que o Flamengo está pendurado. A próxima falta, de onde quer que ela seja, será punida com um tiro livre direto sem a formação de barril. E você viu já o KT no aquecimento, vai mudar o São Paulo. De novo, lá no direito do São Paulo, a melhor opção para a equipe do Morumbi. Tem que deixar de jogar, se você fizer a foto é a décima quinta. Tem que secar de longe, né? Olha o Valdir. Ajeitou o Marques. É, e diante dessa nova regra, ter um jogador como o Denilson contra realmente é um inferno. Porque a falta é inevitável. Se você não comece a falta, ele passa liso, como aconteceu nesse lance. O KT permanece no aquecimento. Daqui a pouco vai ter alteração no time do Muricy Santana. Muricy Santana? Muricy Ramalho. Moracy Santana e Muricy Ramalho. Falta nada. Não foi nada, não. Diz que não foi nada, não. Ainda deu um puxão de orelha no Romário. Está dando vantagem. Valdir. Vário, vai aparecer Júnior Baiano por aqui. Até agora está classificando o Flamengo 0x0 aqui. 0x0 também presidente prudente. É o Lúcio que vem vindo. É o Flamengo que aperta. É o Serginho que tenta cercar. É o Romário que vai para a jogada, partido para cima dele, o Axel. O Sábio está no meio do pagode no São Paulo. Lá vem o Flamengo. Pode bater. Lúcio. Olho no lance. O Sábio é o Flamengo do Flamengo. Tira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. O Sábio. O craque da camisa número 10. Eram jogados redondos do segundo tempo. Oito minutos. O Flamengo sai na frente do São Paulo e tira o primeiro zero do placar. Aqui no Morumbi. Um para o Flamengo. Zero para o São Paulo. Você, Petri, o que é que só você viu? A torcida do São Paulo, no momento que ela mais empurrava o time, emudeceu depois desse gol do Sábio. O segundo dele no torneio Rio-São Paulo. Quando o KT, que já está com a bola, entra a camisa 18. Sai o Marques, número 23, Silvio. Foi uma jogada curiosa. O Romário é aquele que se faz de morto, né? Fez uma jogada boa pela direita, sobrou para o Lúcio, esbarrou num zagueiro, houve a devolução do goleiro Rogério e o Sábio acabou encontrando o gol. Mas, como eu disse, teremos muitas emoções nesse segundo tempo e muitos gols também, Silvio. É, agora está dando 0,9178, 30, 60. Se você quer concorrer ao Fábio, lhe de quantas vezes quiser, 0,9178, 30, 60. Vamos sortear o Fábio logo depois. R$ 3,00 custa a ligação e você vai ligando à vontade. Vai passar o Carnaval de Fábio. Olha o São Paulo descendo com o Valdir, o meio está desmarcado, o Gímero Baiano em cima dele. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Gradiente, porque diversão é um direito do homem. Na marca dos 10 minutos e alguns segundos, escanteio para a equipe do São Paulo. O Capé já veio para enxuriçar a vida do Flamengo, hein. Olha o Wilson. Lá vai ela. Acertou o peru do Moacir ali, hein. Axel. Tenta jogada, Capé. Hum, Baiano. 0 a 0 em Presidente Prudente, Santos e Palmeiras. Agora rodado pelo Wesley. Chegada do Capé que veio para... Impedido. Agora o Júlio Baiano, acho que nunca na carreira dele ficou tanto tempo sem fazer uma falta em si. São as vantagens. E, Malandro, se segura na cadeira que o Mengão está apertando com o Romário. Ele se meteu no meio da caneta. Eu não sei que ele sabe fazer isso aí, mas está mais importante o Flamengo fazer o segundo do que ele tentar meter no meio da caneta do Rogério. Olha como o pessoal do Flamengo evita fazer a falta. Repara só. Todo mundo com os primeiros da vida ali para não fazer a falta. Não tem nada, não, Denise. Pode levantar, meu filho. Pode levantar aqui na condicionada. Condicionada, não. 11 minutos e 41 a 0 para o Flamengo. 17 horas 33 minutos e São Paulo sabe o autor do gol do Mengo. Apenas um cartão amarelo no jogo até agora. Serginho do São Paulo, número 6. Olha o Lúcio desmarcado. Olha do lado de cá, descendo o Gilberto. Naquele lado, o Fábio. Foi por aí que o Flamengo fez o primeiro. Olho no lance. Doze minutos, o eclético Orlando do Alves. Com essa nova regulamentação, a pura técnica dos jogadores. Até o Júnior, que sabe jogar, está jogando. E os jogadores vão para a habilidade, não para a violência. E lá vai o São Paulo. E com perigo. Valdir, olho no lance. Quando o Bandeirinha do lado de cá, o assistente do lado de cá, estava com a flanela lá em cima. E fica caído o guardamento da Zé Carlos, Petri. É, mas ele pode ter marcado, mas o árbitro não deu nada. Está confirmado esse canteio para o São Paulo. Agora, Silvio, o empate classifica o Flamengo. Mas a vitória é importante para o time carioca. Se isso acontecer, ele joga na final, pelo regulamento, com a vantagem do empate. Ainda sendo atendido aí, Zé Carlos, você aproveita a casa do Zé Carlos, o atendimento do Zé Carlos. No campo da alta tecnologia, só dá a Petrobras. E entre as quatro linhas, só dá a futebol brasileiro. Passa a Petrobras. Um prêmio a paz no futebol. Ele estive visitando lá o laboratório da Petrobras e eu fiquei impressionadíssimo, Orlando do Alves. Uma das maiores empresas do mundo, e através dos seus balanços, está demonstrado. E vende tecnologia para o mundo inteiro. Tem até japonês comprando. E deu lucro de mais de 600 milhões de dólares. Agora, não pode perder um gol como esse o Valdirio. É o artilheiro. Afinal de contas, o Valdirio é artilheiro. Mas o escanteio favorece o São Paulo. O Rogério Primeiro, 22, está no meio da cozinha do Flamengo. Chegou para o pagode também, o número 18, o Catei, lá vem nela. Que beleza, hein? Que coisa. E o couro aqui no Moruguê é o seguinte. O Silvio. O Muricy, tira o Valdirio. Ele está nas costas do Rogério aqui. Lá vem nela. Vou na cabeça do Valdirio de novo. Olha o que que arrumou o Deus. Está impedido. Está impedido que eu vi. Dessa vez, ele acertou impedimento de dois jogadores do São Paulo. O que fez o gol não estava impedido, porque lá no fundo tem um jogador. Quem fez o gol, mas o outro participava sim. E eu não daria o impedimento, porque quem fez o gol não estava impedido. Quem recebeu estava impedido. E o Bordão. O Bordão recebeu impedido. Deu para trás e não estava impedido. O meu modo de ver, anulou muito bem. Ele cometeu um monte de besteira, esse Bandeira. Esse são os assistentes. Mas dessa vez... Vamos para 14, 56, 1 a 0. Vai ganhando a equipe do Flamengo. 0 a 0, Santos e Palmeiras em presidente prudente. Logo depois da partida o sorteio do mando de jogo. Logo depois da partida o sorteio do Palio. Vai ligando, meu filho. Vai ligando. É o Lúcio que está com ela. Preparou o charuto daí. Está todo mundo com uma delicadeza. Parece que estão dançando a valsa de emense. Vai pegar a sobra aqui atrás, Zé Carlos. Lá vem o Flamengo de novo, gelado pelo Fábio. Ele de novo encontra por ali, Boacir. O Flamengo está jogando com dois gols de vantagem. E agora ele tem que fazer isso. Tocar a bola, evitar o contato pessoal. Ir para o ataque e jogar desta forma. O contra-golpe rápido. Porque o São Paulo, à medida que o tempo for passando, joga contra o relógio e contra dois gols. E todo mundo do Flamengo no aquecimento. Menos o arqueiro Noronha. Juan, Leandro, Iranildo, Márcio, Marcelo e Lázaro. Está todo mundo se aquecendo ali. E no São Paulo, o Totô, número 19, jogador de ataque. E eu tenho impressão que o Maurício vai atender o pedido da curtida e vai tirar o Valdir. Cláudio joga. Duas faltas, tem o lateral do São Paulo. Olha. Cate. Desmarcha tudo lá atrás, Baiano. Não tem ninguém desmarcado na lateral. O lateral estava muito embolado. Então, a abertura é feita ali. E o coitado do Fábio tem que fazer das tripas, coração, para pegar esse passinho do Júnior Baiano. Aí, todo mundo se aquecendo. Veja aí, a Copa do Brasil, ela começa dia 18, que você vai acompanhar só aqui no SBT. Agora saiu. Agora saiu. E se saiu é tiro de meta. Enquanto fica no aquecimento aí, Dodô. Modificação que vai ser feita pelo técnico Muricy Ramalho. Já Carlos vai bater na criança. Já ultrapassamos a barreira dos 17 minutos. 1 a 0. O Flamengo na frente. Baiano. Eu não estou entendendo uma coisa, meu caro. Você que manja mais do que eu desse assunto aí. Por que o Flamengo joga tão embolado no meio do campo? Romário. O sábio está pedindo o serviço ali no meio. É do Flamengo. É do Flamengo. É do Flamengo. Gol. Tira comigo. No refém, um gol de caixa. Vale a entrada. Um gol do capitão do Flamengo. Foi, 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 foi ele. Romário. O craque da camisa número 11. Foram jogados. Redondos 18 minutos do segundo tempo no Morumbi. O Flamengo vai garantindo a sua classificação para a final do torneio Rio-São Paulo. Dois para o Flamengo. Zero para o São Paulo. O que é que só você viu, Petri? O volante Wesley, assim que a bola entrou no gol, deu um chute na bola. Muito enraivestido. Para a defesa do São Paulo ter dado espaço ao Romário. Isso é fatal. Ele acertou uma bomba no ângulo indefensável para o goleiro Rogério. É o quarto gol do baixinho Romário, que agora é artilheiro do Rio-São Paulo, também com quatro gols. Ao lado do Ramon do Vasco. A alteração na equipe do São Paulo, sai o Valdir, muito vaiado. Está começando com o Muricy Ramalho agora, número 9. E entra o Totô, número 19. No Flamengo também a alteração. Lúcio machucado, sai, número 7. Entra o 17, Marcelo Ribeiro. O Lúcio, que aliás, participou dos dois gols. Essa ele deu de letra para o Romário. O Romário entrou e mandou um balaço. Aliás, ele já fez muitos gols nesse estilo. A bola descreve uma conviência. A situação é delicada. O São Paulo está comprometido no jogo. A alteração do Valdir compromete a carreira do Valdir aqui no Morumbi. E o Dodô tem uma responsabilidade maior. E a falta não surgiu. É sinal de que o Flamengo, tocando a bola, pode jogar sem fazer falta. O São Paulo, sim. São Paulo, comete agora a sua décima terceira falta. Mas ia tempo que não saia a falta. Ele vai dar cartão amarelo, hein? Ele chamou o Axel, que é o cartão do time hoje. Vamos ver. Ele vai confirmar o cartão amarelo. Segundo cartão... Olha, eu vou fazer uma coisa para você. É assim que se dá cartão amarelo, né? É exatamente do jeito que você viu aí aos 20 minutos. Chama o cidadão fora do pagode, chama-lhe perto da bateria, conversa com ele e mostra o cartão. Mostra o cartão. Deixa eu ver as costas aqui. Vira as costas. Obrigado. Número 5, cartão amarelo. É assim que se dá cartão. Não é levantar o braço no meio de 300 e ninguém ficar sabendo para quem foi o cartão. Muito bem, Sleucano. Muito bem. Gostei. 2 a 0, por favor. Lá em Prudente permanece 0 a 0, Santos e Palmeiras. O Santos com esse resultado vai se classificando. E o Flamengo com esse resultado também vai ficando para a final. Olha, entrou agora, já quer fazer bolinho, entendeu? Está pensando o quê? Quer o Romário? Ih, ih! Olho no lance! É era de placa! Tá bom, Roma, tá bom. Tá cansado, né, Roma? Tô vendo que você tá cansado. Para o toque do Júnior Baez de calcanhar, foi uma coisa impressionante. Aí, vamos contar uma coisa, tá? Totalmente recuperado o Júnior Baez. E o Romário fez um sinal pro Júnior. Parece que ele tá querendo sair. É, ele pediu desculpas pro treinador do Flamengo. 21 minutos e 24. Levou vantagem. E ele parecia uma minhoca passando ali no meio dos caras do Flamengo, rapaz. Como é que ele conseguiu passar no meio dos dois caras ali, ô Petri? É, parece que ele tava ensaboado. Ele é liso, o Denilson. Agora o São Paulo comece a 14ª falta do Rogério Pinheiro. Agora é a 3ª dele. Tudo igual no placar das faltas, 14 a 14, os dois times pendurados. Vai o número 14, que é a Borboleta. Para aqueles que conhecem a zoologia. Vai ficar contente, meu querido, Paulo César Pinheiro, com essa vitória do Flamengo lá no Rio. Vamos para 22 minutos e 15. Faltam 16 minutos para as 18 horas. É a TV mais perto de você. Falou Copa do Brasil, falou SBT. Excel Cheque. O único com 12 dias, sem juros. Doze dias sem juros também, só o Excel mesmo, viu? Isso não é um banco, meu filho. Isso não é uma mãe. Não é, não é. Quem é que não chora na frente de um juramento de banco? Mulher do Duarte, que eu digo. Vai lá no Excel, meu filho. Doze dias sem juros. Pode estourar à vontade. Aí pedido, ó. Agora não, vai para a sede. Do lado de cá, Denilson. Jocada do Fabiano, complementou lá atrás, Bruno Quadros. É evidente que esse é o jogo que o São Paulo tem que fazer para provocar a 15ª falta e tentar o gol. Abre do lado de cá, KT. Foi nada, meu companheiro. Pode levantar. Pode levantar que o edredom não está molhado, não. Pode levantar. Foi nada, não. Agora vai começar. Saiu. Agora vai começar o Caicai. Vocês vão ver o que o Muricy vai falar depois do jogo. Se prepara. Pedido. Pedido. Certo. Se bandeira pode errar algumas coisas. Mas tem outras que ele acerta, né, Petro? É, esse aí é o Carioca que foi escalado, o Álvaro Quelha, do Rio de Janeiro. E o outro bandeira é a Paulista, o Jovair de Miranda. O que eu tenho que escalar daqui a bandeirinha do queijo? Eu adoro o castelino. O homem é o rei do gado lá em Goiás, viu? Ele não conta nem vaca, nem bezerro no... Estou olhando até sentindo alguma coisa? Levantou por quê? Como? Nada. O Leandro levantou, está aqui em pé ao meu lado. E o São Paulo apertando. 24 e 34. Será que vai ter tempo técnico? Um pouquinho o Antônio Petri vai desvendar este mistério. 0 a 0 em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente tem 35 minutos de jogo. Aqui, nós estamos com 24 e o Flamengo vai ganhando 2 a 0. E o São Paulo vem apertando aqui, nessa descida do KT. Décima quinta falta. Agora eu vou contar pra você. O pessoal me pergunta assim, de quantos metros é a falta? A falta é de 20 metros e 15 centímetros. Mas como é que você sabe que a décima quinta falta bate de 20 metros e 15? Claro. Se a marca do pênalti tem 11 metros até o gol, de qualquer ponto da marca de pênalti até a meia lua, tem 9 metros e 15. 11 metros da marca de pênalti até o gol, e 9 metros e 15 a qualquer ponto da meia lua, dá 20 metros e 15. Portanto, é uma falta de 20 metros e 15. E é o Adriano que está na cobrança. Cartão amarano pro Nélio, né? Exatamente. A para-cobrança, Adriano está autorizado por olhar o pé de Malavaieiro e olho no lance. E... Do São Paulo! Gol! Fira comigo no replay! Foi, 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 foi o Adriano! O craque da camisa número 15. Eram jogados redondos, 26 minutos do segundo tempo número 1. Agora, 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo Petri, o que é que só você viu? O Adriano que marca seu terceiro gol no torneio Rio-São Paulo perde o incentivo da torcida Mas a situação de São Paulo ainda é complicada Precisa de mais dois gols E tem gol em Presidente Prudente, quando aqui também É do Flamengo Confira comigo no replay Foi, 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 foi ele De novo, no meio da caneta do Rogério Romário, o craque da camisa número 11 Eram jogados 27 minutos do segundo tempo no Morumbi 3 para o Flamengo 1 para o São Paulo Você Petri, o que é que só você viu? O contraste dos dois técnicos De lado, o Júnior De maneira tranquila Do outro lado, o Muricy desesperado Quinto gol do Romário No torneio Rio-São Paulo Portilheiro absoluto, isolado E na sequência, pela comemoração Recebeu o cartão amarelo A decisão passa para o São Paulo agora no nível de impossibilidade O Flamengo está ganhando o jogo O Flamengo está ganhando o jogo 3 a 1 aqui com 1 do Rio 4 a 1 O São Paulo tem pouco tempo, mesmo porque já fez 14 faltas O São Paulo está correndo riso e tomar gols também de faltas O Flamengo joga um excelente segundo tempo Então vamos esperar esse ataque do São Paulo aqui A gente vê o gol em Presidente Prudente O pessoal da Rede está querendo saber se foi o Palmeiras O pessoal da Rede está querendo saber se foi o Santos que fez o gol O Santos tem a vantagem de ganhar lá em Prudente Vamos ver, vamos ver, peraí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Peraí, não vamos ver, não, ainda não, peraí, peraí no ceninho, peraí Estamos apertando aqui, o Flamengo está com ele, o Flamengo está com ele, o Flamengo está com ele Com a parte de bisproblute, chuta fora que eu quero ver o gol, isso Vamos ver o gol de Prudente Ele encara e vai para cima, chega na entrada da área, sai o cruzamento O toque de cabeça, a chance do Palmeiras, sai o Zé E o toque, a bola vai entrando Lá em Presidente Prudente, um para o Palmeiras, zero para o Santos, mas ainda dá vantagem Cartão amarelo para quem agora? Para o Júnior, que desentendeu lá com o lateral Cláudio do São Paulo E recebeu o cartão amarelo do Léo Feld Aqui, três para o Flamengo, um para o São Paulo E lá, um para o Palmeiras e zero para o Santos Mas esse resultado ainda classifica o Santos, confere comigo, André Miguel Confira, o Santos ganhou aqui de 3x1 e o Palmeiras está 3x2 agora Para ele para os penais, o Palmeiras tem que fazer mais um gol Falta no Zé Carlos de cartão amarelo A falta vai ser cobrada lá da entrada da área do São Paulo, é a décima quinta Confere, confere Vamos ver quem é que fez a falta, olha a subida Adriano Adriano A primeira falta dele E evidentemente agora que o Zé Carlos vai fazer aquele charme Olha a marca dos 30 minutos, três para o Flamengo, um para o São Paulo Uma coisa grave para o Zé Carlos ou não? Um choque assim sempre é perigoso Subiu a minha imagem da rede aqui, Rafael? É bom se o Léo Feldman não tenha se esquecido que é a décima quinta falta E tem que ser cobrada contra o São Paulo Lá vai ele com a bola, o São Paulo pode tomar mais um gol agora E agora, se quiser pedir o tempo técnico, como é que faz? Já estamos 30 minutos Nem perto É, até agora o Muricy não pediu E como já passamos aí do tempo que ele poderia fazer essa solicitação Isso não vai acontecer O Romário é o jogador do Flamengo que vai fazer essa coluna Meu Deus do céu É o Romário Décima quinta do São Paulo Décima quinta Namengo Agora é o Lúcio O Romário Desistiu Já fez dois gols É o Moacir Moacir, número 8 Uma falta de 20 metros e 15 Tiro livre e direto a ser cobrado pelo Moacir, número 8 De frente pro crime fica Rogério Vai autorizar Léo Feldman de pé direito Lava ele, olho no lance Ô Moacir O que que eu vou dizer lá em casa, meu nome? É verdade que passou perto, né, Petri? É verdade, raspou o posto direito do Rogério Mas até agora A estatística tem mostrado que Nesse tipo de cobrança Os goleiros levam muita desvantagem em relação aos cobradores Foi cobrado Eu vi, Cate E agora como é a décima sexta falta do São Paulo Foi cometida no campo de ataque Ela é cobrada onde aconteceu O braço será feita pelo arqueiro Zé Carlos A direção do Romário Responde Gilberto No braço do Axel Ele não viu Foi visível, visível, visível Rogério Pinheiro Chamou daquele lado o Serginho Vai apertar pra cima dele Fábio O capitão do São Paulo o Axel Encontra ali no meio do AKT Obrigado Obrigado Vamos para 32 minutos e 35 3 a 1 Vai ganhando o Flamengo 1 a 0 Vai ganhando o Palmeiras Flamengo quer mais Fábio O homem que abriu o caminho para a vitória do Flamengo Fazendo um gol aos 8 minutos Está enviabrado ele Falta É a TV mais perto de você Falou Copa do Brasil Falou SBT Tempra 97 O Tempra que você sonhava Como é a décima sexta Décima sexta no campo de ataque Bate de onde está Fica cercando ali Vai ou não? Os jogadores que nem fosse batido aqui Não Bem Bem Fabiano Vamos completando 33 minutos e 30 segundos Não houve tempo técnico Nem vai haver mais Perdeu a oportunidade o técnico do São Paulo Muricy Ramalho Falem o Nélio Gilberto está deslocado bem aberto Aqui perto do meio frio Do lado esquerdo com a descida Você continua ligando Que nunca foi tão fácil ganhar um Fiat Fábio zero quilômetro Está dando o Flamengo Está dando o Flamengo Está dando o Flamengo É o 0978 3060 0978 3060 Siga o meu conselho Por 3 reais Por 3 reais você pode ganhar um Fiat Fábio Vai ligando Ligue Se você não ligar vai perder a chance Pode deixar de passar o Carnaval Vai passar o Carnaval Experimente o sorteio Vai ser depois do jogo Permanece 5 a 0 Para o Palmeiras E pendurado apenas um jogador O Axel do São Paulo Com 4 faltas O Axel além de ter 4 faltas Tem um cartão amarelo também É isso? Confere As vezes não dá certo né Marlano As vezes as coisas competem As vezes não é tudo que a gente quer Que acontece É isso? Ou você vai passar o Carnaval no Rio Ou o Petra? Não Silvio Não vai? Não Não sou muito de folia não Não gosta? Não Mas vai ver o desfile Verei Gosta não desfile Mangueira, salgueira Que hora é a sua? Beija tudo Eu sempre tive simpatia pela salgueira Salgueira Mangueira E você Olhano? Qual é a sua escola preferida? Mangueira ou Imperatriz do Pou de Ness? Ah que beleza Mangueira, Imperatriz Israel, Jipo é Mangueira E você senhor? Eu vou pro Rio Eu vou passar o Carnaval lá Sim, mas qual é a escola? A escola? Eu que eu toço? A escola? Isso Sou Mangueira Que isso? Sou Mã Eu não tenho a ver de rosa Eu não demoro muito não Eu já falo logo Olha o Júlio Baiano É o Júlio Baiano Ele se mandou Virou na direção do Romário Tá legal O Sábio tá no meio O Flamengo tá ganhando por 3x1 Partiu Arredondou Azulejou Chegou Que presentinho Axel Você não esperava que o Romário Fosse dar um presente desse pra você As duas equipes estão errando Num fundamento do futebol Qual é? O passe O passe errado no ataque do São Paulo O passe errado no contra-ataque do Flamengo E as equipes se acertarem os passes Nós teremos mais gols E mais cobranças Mas isso aí é o calor que tá exigindo muito dos atletas Agora faltando dois minutos para as seis da tarde O São Paulo apertando Não desistiu Não apertar nos 3x1 Que jogada de categoria Tá valendo Foi na bola Catez Eu não sei por que Que um escala o Catez Desde o começo Ele chega aí Enxurir essa vida De todo mundo Ele disse que foi no braço Que foi intencional A jogada do Gilberto Será que foi mesmo Ou Petra? Eu acho que Que o jogador do Flamengo Acabou tocando A mão na bola E tá perto do árbitro O Adriano mais uma vez Vai ter a oportunidade De chutar sem barreira Mais uma vez Uma falta Olha como é que esse tempo Bota o chapéu Mais uma vez A cobrança De uma falta De 20 metros e 15 Mais uma vez Adriano No mesmo lugarzinho Onde ele fez o gol do São Paulo Vamos para 37 minutos e 2 3x1 Para o Flamengo O Santos Continua perdendo Por 1x0 Está autorizado aqui Adriano Lavaieri Olhe no lance Zé Carlos Deu um tapa na criança E salvou o Flamengo O Petri O Petri Onde é que o Júnior Baiano Fez esse curso De Mauro Ramos de Oliveira Celê Santana Ao nome Ele deu vantagem pro Sábio Chegou daquele lado Marcelo O Bruno O Bono tá em pé O Chico tá armado Na aula Impedindo mais uma vez João Mário Aproveitada a arrecadação Aqui Silvio 353.295 reais Público pagante 31.507 torcedores Repita 31.507 torcedores Mais uma foto Lá em Presidente Prudente Mais de 18 mil pessoas O que é pouco né Pra um clássico Do tamanho Muito pouca Foi a décima sétima foto Do São Paulo Vamos para 38 minutos Só um milagre Pode alterar O panorama do jogo São Paulo teve aí A chance de fazer Mais de um gol Na cobrança Da linha dos 20 metros Segundo o Silvio 20 metros 15 centímetros E não fez O Zé Carlos Tá jogando bem O Flamengo defende Não dá ponta-pé Ninguém dá ponta-pé Nesse jogo E é uma partida Bem disputada O Flamengo teve Romário Que desequilibrou E jogou um segundo tempo Muito bom O segundo tempo Do Flamengo Foi uma Diferença total Do primeiro Quando tocou a bola Buscou espaço No ataque Cobriu bem o espaço Na defesa E você continua ligando Para o nosso futebol premiado Você continua ligando Se você quer Acho que você tem que ligar No 09783060 Que é evidentemente Aquele que aposta Na vitória do Flamengo E você poderá ganhar Um Fiat Palio 0km Que nós vamos sortear No final do jogo Custa 3 reais A ligação Você liga quantas vezes quiser E pode Passar o carnaval De Fiat Terminou lá na cidade De Presidente Prudente Terminou 1 a 0 Para o Palmeiras Nesse resultado O Santos está classificado Conferem Muito obrigado Então acho que nós já temos Os finalistas Só volta a saber Onde é que serão os jogos Flamengo E Santos Fazem a final Do torneio Rio-São Paulo Isso evidentemente Uma revolução Aqui no Morumbi Coisa Que em 5 minutos Como você está vendo Aí a marca Boa tarde Boa tarde aos nossos amigos De São Paulo Que estavam acompanhando Santos e Palmeiras Nós estamos aqui no Morumbi Com 3 para o Flamengo 1 para o São Paulo Romário fez 2 gols O Sábio fez o outro O Adriano fez um gol De falta de 20 metros e 15 Não teve ninguém expulso Uma boa arrecadação no Morumbi Com um bom público E um bom jogo E o Brasil acompanhou conosco E agora São Paulo Entra no samba também Para poder aumentar O nosso pagode Aqui nós estamos Com 40 minutos O pessoal de São Paulo Pode também tentar A ligação No 0900 78 30 60 Que é o número do Flamengo Porque eu acho muito difícil E o Orlando Duarte Vai falar especialmente agora Para o torcedor de São Paulo Que sintoniza o SBT Que o Flamengo Não perca a classe É o Flamengo Jogou mal o primeiro tempo O São Paulo Não se aproveitou Do seu volume ofensivo Das oportunidades criadas No segundo tempo O Flamengo Veio para jogar No contra-golpe Ele tinha vantagem disso Sábio fez 1 a 0 Numa falha do São Paulo Aí o Romário Marcou Um lindo gol 2 a 0 E aí as coisas Começaram a se complicar Definitivamente o São Paulo Que criou oportunidade sim Mas perdeu O time do Do Flamengo Passou a tocar a bola Para evitar a falta Fê-lo com categoria Está buscando espaço Principalmente com o Romário Tem arranjado esses espaços E parece que Com esse tempo Exíguo Que falta Que o Flamengo Já é finalista Do Rio São Paulo E pelo que fez Pela exatidão do seu jogo No segundo tempo Está merecendo Muito bem É a TV Mais perto de você Me diga meu filho Qual é a gelada Qual é o tchan Qual é aquela Que refresca de verdade Qual é a minha paixão nacional Me diz Me diz Me diz Meu filho Me diz Cerveja Antártica Paixão Nacional O tchan do verão É essa mesmo Apenas recapitulando O Flamengo Marcou 5 gols Sofreu 2 Tem um saldo de 2 E tem 9 pontos com esse Ó Zé Carlos Júnior Baiano Está louco Para fazer um gol Até também E tem que marcar Tiro livre e indireto Tem que marcar Tiro livre e indireto Que o Zé Carlos Não podia pegar com a mão Confere, Petri Exatamente O recuo foi do Júnior Baiano E claro que o Zé Carlos Tinha que fazer a defesa Porque não a bola iria para o gol E está marcado Tiro livre e indireto E também Como qualquer falta É cobrada Sem a formação de barreira Ah, mas não dali, né? Agora essa parte do reglamento É omisso Eu tenho a impressão Que como se trata De uma falta Ele teria que colocar A bola ali nos 20 e 15 Mas sem barreira? Não, é dali mesmo, viu Orlando? E o Rogério O goleiro do São Paulo É que se apresenta Para a Coruã O Murifí diz não E você diz o que? Digo que é uma falta normal E que essa falta Menos o pênalti Que a falta máxima Deve ser cobrada ali Fora da área É o que vai fazer isso É isso mesmo Tá certo Tá certo O Lealcad Mas tá certo Eu vou contar uma coisa Complicada Esse jogo aqui Desde o começo Troca de camisa Não troca de camisa Baixa a camisa Não baixa a camisa Chama a lavadeira A lavadeira não tá Chama o Mordomo O Mordomo não tá Vamos fazer uma recapitulação Então aqui Com os resultados Com os resultados Que classificaram Esses finalistas Por exemplo O Santos O Santos empatou com o Vasco 2x2 O Santos empatou com o Vasco 3x3 O Santos ganhou do Palmeiras 3x1 O Santos perdeu Para o Palmeiras De 1x0 E a falta é perigosa E é o Rogério Que vai bater Olho no lance E Ô Rogério Você treina 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 a semana inteira Chega aqui E faz isso Pedro Rogério Procurou o ângulo superior Do goleiro Zé Carlos E não conseguiu E pelo regulamento O Flamengo Chega a 9 pontos Como você citou Os fãs ficam no 5 E nessas finais O Flamengo Joga Por 2 empates O meu ojo da guarda Hoje Ele é mais Mais calmo Então Terminando Nós vamos Aquele negócio lá Né Tá bom É que muita gente A gente compreu Ó Bateu Só uma palavrinha A respeito do Léo Feldman Não foi por causa do Léo Feldman Que o São Paulo Está perdendo o jogo Não O São Paulo perdeu o jogo Pela sua deficiência ofensiva Quando dominou Pela sua deficiência ofensiva Quando o Flamengo respondeu Isso é que decidiu o jogo Mesmo porque Nas faltas dos 20 metros De 15 O São Paulo perdeu Duas oportunidades E isso também Não ia alterar Porque a vantagem Do Flamengo É muito grande Com a vitória do Rio Agora você vê uma coisa O Palmeiras Por exemplo O Palmeiras tem 7 pontos E o Santos Com 5 pontos Se classifica O que que classificou o Santos? O confronto direto Eu acho o regulamento inteligente Com torneio rápido Sem maiores confusões E com bom futebol Em que o nível técnico aparece Porque ninguém quer fazer falta Isso é bom pro futebol É ótimo E é uma preparação das equipes Para os seus torneios regionais Que serão disputados Daqui a pouco 18 horas 8 minutos em São Paulo Permanece 3 a 1 Para o Flamengo Nós já estamos com o tempo Regulamentar ultrapassado Minha nossa senhora Petri É, agora o São Paulo quase conseguiu Diminuir esse placar Embora a torcida mesmo Já não acredite mais Muitos torcedores Indo embora aqui do Morumbi De qualquer maneira Uma linda jogada Uma nova oportunidade de São Paulo Que neste jogo Não teve sorte Em tudo na vida Precisa ter sorte O Flamengo foi eficiente Sem muita técnica No primeiro tempo Como também não teve sorte Diante do Flamengo No Maracanã Apesar de ter jogado bem Como dizem todos os jornais do Rio No dia seguinte Falou o Globo Falou o Jornal do Brasil Falou o dia Todos falaram São Paulo jogou bem Mas o Flamengo ganhou de 1 a 0 E aí como o que vale a bola na rede Brrrr Certo Aí em Março As emoções da Fórmula Mundial Minha nossa senhora Minha nossa senhora O que que ele quer? É um gato É um gato É um gato O Petri Agora ele fez uma ponte bonita Mas a altura do campeonato Também não adianta nada Fazer ponte Porque ele não é construtora Não é nada Fazer ponte Tudo Três negros Ali em Barra da Sala O Maracanã Traga Vai tá cansado Também o aniversário dele foi o outro dia Mas ele não De festa Ele bateu o bumbo Tempo tanto Ele está cansado Mas fez dois E acabou com São Paulo Ele põe ele cansado Vou contar Ele Olha Olha o jeito Próximo A primeira partida da final Deberá ser na próxima terça-feira O sorteio você vai ficar sabendo daqui a pouco Com o doutor Osmar de Oliveira O mando de jogo De quem será? Será Flamengo E foi a quinta falta do acção Tá uns cinco minutos fora É bom o jogo Não deu nem tempo Muito bem Petri É com você O pagode agora Aqui eu tô até Ao lado do técnico Júnior Que durante o primeiro tempo Tava tranquilo E sabia que Me disse que ia arrumar um antídoto Pra tentar resolver esse problema do Flamengo Em relação Já tava pendurado Com treze faltas E conseguiu né Júnior Você Sai desse jogo Com confiança até de Buscar esse título né Ah Esse era o grande objetivo Acho que o comportamento no segundo tempo Foi aí Dentro daquilo que a gente previa né Primeiro tempo uma série de dificuldades Até mesmo pela própria pressão do São Paulo Acho que no segundo tempo Conseguimos armar melhor Erramos poucos passos Que a gente vinha combatendo tanto isso E acho que o jogo da verdade Fez justiça ao Flamengo Agora você vai pegar o Santos De um velho conhecido seu Luxemburgo O Santos Conseguiu essa vaga Apesar da derrota pro Palmeiras E aí É o que eu digo No Rio e São Paulo São todas as partidas São clássicas Quer dizer Não existe vantagem nenhuma Quer dizer Você viu No Rio nós não jogamos tão bem Ganhamos o jogo apenas de 1 a 0 E aqui São Paulo teve que sair A gente viu um jogo muito mais tranquilo O Mário realmente tá Numa grande forma né Ele tá querendo né Que é o mais importante A gente tá procurando fazer Com que ele Se mantenha motivado Pelo menos Enquanto ele vai ficar aqui A gente espera que seja até dezembro Não só até junho Tá legal Só pra encerrar você e um outro jogador Que eu não me lembro agora Parece o Romário mesmo Estão querendo organizar um jogo Pra ajudar o Reinaldo do Atlético Mineiro Não é só esse Reinaldo Eu acho que A gente vai pensar no cidadão No Reinaldo Que o meu companheiro de eliminatória Quer dizer De tantas partidas juntos O Romário também se sensibilizou Independente do problema que ele ouve Eu acho que é uma outra história Entendeu A gente tem que procurar ajudar O cidadão Reinaldo Como um ex-jogador Como um ídolo da torcida do Atlético Mineiro Tá legal Aí o Júnior Muito satisfeito com o rendimento do Flamengo Só pra encerrar, Silvio A gente não pode deixar de terminar essa transmissão Dando a informação Que as cores originais do Flamengo Eram azul e amarela Essas cores só foram alteradas Porque desbotava facilmente Na lavagem do uniforme E as cores foram alteradas Essas cores foram em 1895 E as cores foram alteradas em 1896 Tá certo, Petro? Perfeito E aí